Na minha casa sempre se conversou muito sobre a vida, sobre política, sobre como as coisas se davam. E eu fui me aproximando do movimento estudantil primeiro, dos companheiros do alicerce da juventude socialista. Aí fui militar nesse lugar. Eu tenho um irmão, meu irmão mais velho, Nelson Rodrigues, foi dirigente da Convergência, do PSOL, teve no PT e acabou que a gente partilhava um pouco essa coisa. Vai para o movimento, conversa um pouco. Eu comecei a fazer este lugar, o movimento estudantil ali, conversando. Com as pessoas, a escola, o movimento, a reorganização da UPS, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas. Comecei nesse processo militante da Convergência, ainda nos momentos onde a gente não podia se reunir, ainda tinha a invasão da sede, todos aqueles momentos. E ao mesmo, ao lado desse processo, todo o processo de movimentação do movimento sindical em São Bernardo, a reorganização, a construção do partido. E aí a gente é chamado a entrar nesse lugar, né? Nesse lugar, ó, vamos para o PT, é o caminho, vamos todo mundo filiar, entrar para o PT. Eu não podia me filiar, tinha 16 anos, era filiação, a gente chamava de filiação solidária. A gente ia lá, mas eles não queriam muito que a gente ficasse lá, não. Não era muito tranquilo ser jovem. No movimento estudantil, a gente organiza uma greve de apoio aos professores de 78, a greve de São Paulo. E conheço o professor Luizinho nessa ocasião, ele era professor lá em São Bernardo. A gente faz uma grande movimentação dos estudantes, enfim. E aí eu me deparo numa encruzilhada entre o que a Convergência Socialista propõe para os seus militantes, que era um giro para os operários, para a luta operária, para esse movimento, e ficar naquele lugar que eu achava que tinha que ficar. Eu estava me estudando, queria ir para a universidade. Eu saio da Convergência e passo a olhar o PT como um lugar que eu queria estar, queria construir. Rebeldemente, porque eu tinha vindo da Convergência, fui fazer campanha, já tinha feito a campanha 82 do todo mundo dos ex-isso, ex-aquilo, do Lula e aquela coisa em São Bernardo, do movimento, a gente começa a reunir os estudantes e tal, e me filio, acabo indo para o PT, me filiando no PT. Neste mesmo processo, faço uma incursão pelo teatro popular, começo uma movimentação no teatro, tinha a experiência do teatro, do Sindicato dos Metalúrgicos, que era um teatro importante, eles faziam uma movimentação, tinha uma cena cultural alternativa em São Bernardo, a pauliceia desvairada, então todo mundo se encontrava no show do Arrigo Barnabé, enfim, né? Eu começo a pensar também o campo da manifestação cultural das atividades. Eu não sou atriz, não sou artista, não fiz nada disso, eu fiz gestão cultural depois, na vida, acabei indo para esse lugar. e me filio para o PT, vou para o PT e começo uma militância de base, aquela militância mais rotineira possível. Quem mora em São Bernardo não tem muita opção, né? Tem que militar com os grandes, acaba aqui militando com os grandes. Aí eu moro no bairro onde morava de Jalvabon, então o meu núcleo de base ali, a conversa era esse lugar. A campanha de 82 traz a eleição de Diadema, que foi riquíssima a disputa do Gilson, e de repente o Gilson era o prefeito de Diadema. Olha, você tem um prefeito de Diadema ali do lado, a gente vivendo essa efervescência, todo mundo se descobrindo da política. e dentro do PT sempre dizendo, eu não sou lulista, não quero ser lulista, sou de São Bernardo, não quero ser lulista, mas uma das imagens mais bonitas assim que eu carrego, na escola que eu estudava, a gente sentava na escadaria de frente da escola, para olhar as pessoas passarem logo cedo. A gente chegava cedo na escola, entrava às sete e meia, mas chegava bem cedo, aí as meninas ficavam sentadas na frente. Pelo trajeto de frente da escola, subiam os meninos, os futuros engenheiros, porque é perto da faculdade de engenharia, importante, então ficava todo mundo ali observando os operários especializados passarem, aquela coisa da paquera, e eu me lembro de ver e observar isso mais de uma vez, o Lula descendo com o seu passate pela avenida, a gente morava no mesmo bairro ali, a gente morava por ali, e aquele efeito do ser daquele lugar, de estar naquele lugar e de respirar aquele processo de movimentação. E aí A CIDADE NO BRASIL